Então, hoje a gente vai aprender a peça da semana passada, né? Ó, que é um organizador pra carro, ó. Então, esse organizador, na verdade, ele pode ser usado como lixeirinha também, tá? Só que não é forrado, tá, gente? Embora dê pra fazer forrado também, tá? Mas aqui, ó, aqui você pode colocar o seu celular, colocar uma caneta e aqui um óculos, tá? E aqui, se for um lixinho seco, só papel amassado, essas coisas, dá pra colocar, não precisa forrar. Essa alcinha você coloca no câmbio do carro e organiza as coisinhas dentro do carro, tá? Tem muitos carros hoje que tem vários porta-trecos, mas a vantagem de ter esse organizador dentro do carro é que o porta-treco, o porta-treco do próprio carro, eu percebi que tem certas coisas que você coloca e conforme o carro vai se movimentando, o negócio fica dançando lá, fazendo um barulho chato, né? Agora, esse aqui não. Se você colocar o seu celular aqui, seu óculos, ele vai ficar parado aqui. Né? Então, é bom. Essa daqui eu já tinha há algum tempo, com essa estampa aqui e esse floral. E essa daqui é a minha peça piloto, que eu fiz pra relembrar como é que fazia, com aquela combinação de tecidos que a gente fez o case pra HD externo. Ó, ficou bonito também, né? E hoje a gente vai fazendo um tecido masculino, tá? Pros homens também. E aí, eu já vou pra mesa. Tá bom? Pra mostrar aqui os moldes e a estampa do tecido. Então tá, gente, eu vou abaixar um pouquinho a câmera aqui, ó. Pra já começar, tá? Ó. Ó, gente, hoje eu vou fazer com esse tecido de instrumentos musicais, ó. Que é uma versão pros meninos. Que o carro aqui da família tá precisando de um organizador desse. E como, por enquanto, quem vai dirigir o carro é o marido, ele falou, faz uma coisa assim mais pra macho, por favor. Eu falei, sim, senhor. Aí, ó, como ele é músico, ele gosta muito, ó, de notas musicais e instrumentos musicais. Mas, eu vou usar como composê um tecido preto liso. Ó. Tá? Não tem nenhuma novidade aqui no... Mas aqui também, se fosse uma coisa mais... É porque a minha intenção é deixar bem masculino mesmo. Mas, se fosse pra um menino... Se fosse algum outro tipo de peça, pra um menino... Poderia ter usado um poá também, né? Mas, como é homem, já de uma certa idade, então, é melhor esse tecido liso mesmo. Os moldes, eu vou deixar lá no meu grupo, tá, gente? Retalho Criativo Cláudia Martins. Muitas de vocês já fazem parte do grupo. Já sabem que é só procurar lá no arquivos. E vai encontrar os moldes lá. São essas três partes. Tudo facinho, já no tamanho natural. É só imprimir e fazer. Certo? Se por um acaso, você não puder imprimir os moldes... Eu posso até passar as medidas aqui também pra vocês, né? Se bem que aqui, ó... Ele tem uma certa inclinação. Ele tem uma certa inclinação aqui, ó... Mas é pouquinha coisa. Mas dá pra fazer retangularzinho também. Então, aqui ele tem... 20 por... 23. Ó, essa parte do molde tem 20 por 23. Então, é só cortar um retângulo de 20 por 23 e arredondar aqui a parte de baixo. Aqui, ó... Vai cortar o mesmo retângulo de 20 por 23. E isso vai fazer essa inclinação aqui, ó... Pra fazer isso aqui, é muito fácil, ó... É só... Você faz uma marcação aqui, ó... De cima pra baixo, de mais ou menos... Um 6 centímetros... 6 não, 6 é muito. Um 5 centímetros. Deixa eu ver aqui, ó... Só colocar aqui, ó... Já dá pra saber. Ó, nem isso. 4 centímetros, ó... Você faz uma marcação, ó... Daqui pra cima de 4 centímetros... E aí, depois, você arredonda, começando lá da ponta... A mão mesmo. E passa aqui pela... Na altura da marcação que você fez e... Termina aqui do outro lado. Aí, é só dobrar e cortar, ó... Aí, fica arredondinho aqui em cima. Essa terceira parte do molde tem... 13 por... 20 e meio. Aí, é só cortar um retângulo de 13 por 20 e meio... E arredondar embaixo. Tá? Isso pra quem quiser fazer o próprio molde. Mas, vai tá tudo bonitinho lá dentro do... Do arquivo... Dos arquivos do meu grupo. Tá bom? Então, a gente vai cortar nesses moldes... Deixa eu pegar os moldes aqui pra mostrar. Ó, nesse molde aqui, ó... A gente vai cortar... Uma vez no tecido principal... Uma vez na manta... E uma vez no tecido de forro. Nesse molde aqui... A gente vai cortar... Duas vezes. Uma vez no tecido principal... E uma vez no tecido de forro. E, nesse molde aqui... A gente vai cortar também três vezes. Uma vez no tecido principal... Uma vez na manta... E uma vez no tecido de forro. Então, o que a gente vai precisar é só... Tecidos de duas estampas diferentes... Manta... E só... Pra fazer essa peça. E nós vamos cortar também, ó... Uma tira pra fazer essa alcinha aqui... Nós vamos cortar uma faixa. Deixa eu tirar os alfinetes aqui, ó... A minha eu já vinquei no ferro. Ó... Eu vou abrir pra mostrar pra vocês... Como que eu fiz. A minha faixa tem seis centímetros... Seis centímetros de largura... Por vinte e cinco... De comprimento. Tá? Deixa eu confirmar aqui. É isso aí mesmo. Seis por vinte e cinco. Então, eu dobrei ela ao meio... Vinquei no ferro... Depois, dobrei as extremidades aqui pro vinco do meio... De um lado e do outro lado, ó... Assim... E depois, dobrei de novo. Tá? Aí... A gente vai passar uma costura de cada lado. Né? E aí, já fica prontinha. Tá? Então, vamos começar. Muito obrigada. Agradeço a todas que estão compartilhando aí pra mim. Então, gente, ó... Deixa eu separar aqui os moldes. Aí... Nós já fizemos aqui os cortes. Eu já adiantei aqui... Estabilizei já... Na manta... Na manta... Quais partes? Essa parte... Que é o bolsinho da frente... E a parte aqui do tecido principal. Essas duas partes... Eu estabilizei na manta. Tá? Então, aqui, ó... Aí vai do gosto de cada uma de vocês. Você pode... Ou fazer como eu. Eu só fui lá no ferro, passei na manta... E passei uma costura de segurança... Bem fininha aqui, ó... Na volta toda... Pra... Completar aqui... O trabalho. Nas duas partes. Quem quiser, pode fazer... Um quilting livre... Ou... Um quilting reto. Uma tela C. Eu não fiz... Mas quem quiser, pode fazer. Fica bem legal também. Tá? Então, eu estabilizei essas duas partes. Aí, essa parte aqui do principal... A gente pode reservar... Porque eu não vou usar agora. Essa só vai... Bem no final. Aí, nós vamos pegar... Essa parte aqui, ó... Menor... E vamos pegar o forro também dela... E vamos juntar. Direito com direito. Juntar direito com direito. Aqui, no tecido liso... A gente tem que olhar bem... Que é bem sutil... A diferença do direito pro avesso, né? Aí, quem não tem muita experiência... Pode... Alfinetar. Então, eu juntei aqui... Direito com direito. E aí, eu vou passar uma costura... Vou passar uma costura aqui em cima, ó... Uma costura de um pé de máquina... Retrocesso no início e no final. E vou também pegar as duas partes... Dessa parte aqui que tem essa curvatura em cima, ó... A parte do principal e o forro... E também vou juntar direito com direito. E também vou passar uma costura aqui nessa parte curvada, ó... Um pé de máquina, retrocesso no início e no final, ó... Vou passar a costura aqui, tá? O molde vai estar lá dentro do meu grupo na seção arquivos. Meu grupo é retalho criativo Cláudia Martins... Passei a costura aqui... E agora, eu vou passar nesse aqui. Ó, gente, aqui na hora de passar aqui nessa curvatura... A gente deixa o mais reto possível no pé da máquina, debaixo do pé da máquina, tá? Porque aí, dá certinho. Passei a costura também aqui, ó... Nessa curvatura, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Essa parte que é curvada, a gente vai pegar a tesoura, vai dar uns piques aqui, ó... Porque partes arredondadas, a gente tem que dar piques pra poder assentar direitinho a hora que a gente vira, né? Aí, com bastante cuidado pra não cortar a costura... Aí, ó... Vou virar. Viro assim... E ajeito aqui, ó... Bem bonitinho. Ó, como assenta, fica bem... Fica bem bonitinho. Aí, a gente vai fazer o quê? Vai rebater. Essa parte aqui também, que a gente passou a costura... A gente vai fazer a mesma coisa, mas como é reta, não precisa ficar dando piques, né? É só virar assim, ó... Tá bem? Ajeitar... Aí, agora, eu vou passar uma costura de pês-ponto... Aqui... E vou passar aqui também, no redondinho... Ó, tá vendo? Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aí, como é que ficou. Que o tecido preto é difícil, né? Aí, ó... Essas pontinhas aqui que ficaram, a gente pode cortar, ó... Corta a pontinha aqui... E corta essa pontinha aqui. Agora, eu vou passar aqui. Pus um alfinete aqui, pra ficar bem retinha essa parte. E agora, vou passar a costura aqui. Prontinho. Bonito o tecido, né, Simone? Eu também gosto muito desse tecido. Pra fazer coisa pros meninos, é maravilhoso. Ó, costurei as duas partes, tá? Aqui, o que que a gente pode fazer? Nessa parte aqui, pra facilitar a próxima etapa... Quem quiser, pode passar uma costura aqui, assim, ó... De segurança, em volta. Só pra facilitar a próxima etapa. Agora, quem não quiser, pode deixar assim mesmo, tá? Eu gosto de passar essa costura de segurança, porque aí eu tenho certeza que vai ficar bem retinho o forro. E aí, fica bem presinho aqui atrás, né? Aí, nós vamos pegar essa parte aqui, que já tá pronta, ó... E essa... E vamos colocar assim, ó... Uma em cima da outra. Vamos posicionar aqui, ó... Tá vendo? Aí, a gente põe alfinetes. Vou colocar bem aqui no meio, porque agora a gente vai fazer umas marcações. Eu vou pegar a minha régua ou a fita métrica, né? Quem quiser pode fazer com fita métrica. Aí, a gente vai fazer as marcações desses bolsinhos que tem aqui na frente, ó... Tá? Aí, a gente já divide agora. Já divide e já passa a costura. Ó... Aí... Nós vamos deixar daqui pra cá 10 centímetros. Tá? Então, eu vou... Essa régua de pet aqui facilita bastante, ó... Mas quem não tiver, pode fazer com fita métrica mesmo, não tem problema. Ó... Eu tô usando aqui um giz... Aquele giz de alfaiate, tá? Que ele depois apaga. Então, use uma caneta que apaga no ferro, que apaga na água ou um giz, tá? Então, fiz um risco aqui, ó... De 10 centímetros. Daqui pra cá, 10 centímetros. Aí, fiz o risco aqui, ó... Daqui pra cá, 10 centímetros, tá? Agora, me baseando nesse risco, eu vou fazer um outro risco. Uma outra marcação. Então, aí, eu vou... Eu vou marcar desse risco pra cá... Pra cá, 3 centímetros. 3, ó... Que vai ser o compartimento da caneta. Então, eu vou alinhar bem certinho aqui no risco... E vou riscar 3 centímetros. Então, recapitulando aqui, ó... Daqui da ponta pra dentro, eu fiz uma marcação de 10 centímetros. E fiz um risco aqui, ó... 10 centímetros. Depois, me baseando nesse risco... Daqui pra cá, eu fiz uma marcação de 3 centímetros. 3 centímetros, tá? E fiz um risco também. Aí, sobra uma repartição aqui, ó... Uma parte aqui, que dá certinho pra colocar o óculos, tá? Então, aqui é o celular. Provavelmente, vocês estão vendo o contrário, né? Estão vendo espelhado aí, por causa do celular. Mas é... Aqui é o celular. Vou passar aqui uma caneta e aqui um óculos. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura... Vou passar duas costuras, na verdade. Aqui e aqui. Retrocesso no início. E no final não tem tanta importância. Porque depois vai fechar, né? Mas no início tem que dar um retrocesso bem bonitinho. Pra ficar bem firme. Mas não deixa sair aqui pra fora, que senão fica feio, tá? Então, vamos passar essa costura aqui e aqui pra dividir esses bolsos, tá bom? Ó, prontinho. Passei aqui a costura dividindo, ó. Tá vendo? Aí, os bolsinhos já estão prontos. Se quiser passar uma de segurança, igual eu vou fazer aqui, aqui nas laterais, pra facilitar a próxima etapa. Prontinho. Aí, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí, essa parte já tá pronta. Aí, a gente vai reservar um pouquinho essa parte aqui. Aí, a gente vem lá na tirinha. A tirinha que a gente cortou de seis por vinte e cinco. Aí, já mostrei pra vocês como que dobra, né? Primeiro o vinco do meio, depois as laterais. Uma lateral, outra lateral. Dobra pro meio. E depois, dobra de novo. Aí, fica assim. Aí, vamos passar, então, aquela costura dos dois lados aqui. Tá? Aí, ficou assim. Tá? A tirinha pra colocar em cima também já tá pronta. Aí, nós vamos pegar... Essa parte aqui, ó. Essa parte do forro inteira. Nós vamos pegar essa parte aqui que nós montamos com os bolsinhos. E vamos... Juntar o direito... Dessa parte. E aqui, nós vamos colocar a parte do forro em cima do forro, ó. Vai ficar direito do forro com o direito do forro aqui da parte de dentro. Tá vendo? Vamos colocar assim, ó. Um em cima do outro. Tá? E vamos também passar uma costura de segurança na volta toda, pra poder prender essas duas partes. Tá? Aí, acerta bem direitinho aqui, ó. Quem não tiver muita experiência, pode colocar um alfinete aqui, ó. Pra não... Pra ter certeza que não vai andar a hora que você for passar a costura. Aí, agora, eu vou passar a costura aqui, então, na volta toda. Tá? Então, aqui, ó. Já prendi, ó. Pode ver que a parte de dentro do nosso organizador já tá todinho montado, ó. Tá vendo? Os bolsinhos aqui na frente. E essa parte de dentro aqui, tá? Aí, agora, a gente reserva. E aí, a gente vai pegar a parte do principal, que tá estruturada com a manta. E essa tirinha. E aí, a gente vai prender a tirinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar o meio, tá? E aqui na parte de cima, a gente vai fazer um pique pra marcar o meio. Um pique bem pequenininho. E aí, ó. A gente pega a tira. Aí, aqui, vocês que resolvem como é que vocês querem. Tá? Vocês podem ou juntar assim, ó. Só juntar. Ou então, cruzar. Tá? Essas que eu fiz aqui, ó. Todas elas. Tá vendo? Deu uma cruzadinha aqui em cima. Tá? Mas, se você colocar assim, ó. Uma do lado da outra, também fica legal. Essas daqui, essa daqui que eu tô fazendo agora, eu vou colocar uma do lado da outra, ó. Pra vocês verem. Então, aqui, ó. No pique. Aqui no pique, eu vou posicionar minhas alças bem aqui, ó. No meio. Uma de um lado e outra de outro. Bem no meio do pique. Tá? Eu tenho o costume de deixar um pouquinho, assim, ó. Pra fora. Pra não correr o risco de ficar despencando depois que você costurar, né? Pra você descobrir que a alça saiu e você tem que fazer tudo de novo. Então, aí, ó. Eu posso colocar alfinetes aqui. Ou então, já ir na máquina e passar uma costura... De segurança só pra segurar. Ó. Ó. Coloco assim. E aí, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui só pra segurar. A alcinha. Aí, eu já posso tirar os alfinetes. Aí, já tá pronto, ó. Já tá fixada aqui minha alcinha. Aí, o que que eu vou fazer? Tô com as duas partes aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou juntar direito com direito. Posicionar bem certinho aqui, ó. Vou alfinetar. Alfinetei, ó. E aí, nós vamos passar uma costura na volta toda de um pé de máquina, fechando. Só que nós vamos deixar uma abertura aqui em cima, tá? A gente vem com a costura até passar a tirinha, a faixinha. E aí, passou a faixinha, deixa mais ou menos uma distância de um dedo depois que passou a faixinha, ó. E deixa a abertura aqui, ó. De uns três dedos. Eu costumo até fazer uma marcação aqui, ó. Três dedos é suficiente, ó. Eu já faço a marcação aqui com giz, ó. Que aí, eu já começo a minha costura aqui e já finalizo ela aqui também, ó. Tá vendo? Aí, então, eu vou começar aqui, vou na volta toda e vou terminar aqui. E vai ficar aberto esse pedacinho. Uma outra coisa importante é costurar pelo lado da manta, tá? Porque a gente costurando pelo lado da manta, esse lado aqui vai ficar bem esticadinho. Agora, se você costurar por esse lado, como aqui o tecido é mais molinho, ele vai... Ele tem a tendência de enrugar. Agora, aqui pelo lado da manta, não. Fica bem firme e desse lado aqui fica bem esticadinho. Tá bom? Então, ó. Vou começar aqui na minha marcação. Retrocesso. No início e no final. Agora, é só desvirar. Antes de desvirar, o que a gente vai fazer? Você pode, aqui na parte redondinha, ou cortar bem rente a costura, ou fazer piques. Pra poder assentar melhor a hora que desvirar. E aqui em cima também é bom cortar as pontinhas, assim, ó. Pra não ficar com excesso. Tá? Aqui eu vou cortar bem rente, ó. Que é mais rápido. Mas, pra cortar rente, tem que tomar cuidado pra não... Cortar a costura. Aqui também, ó. E aí, eu já posso desvirar. O buraquinho aqui pra desvirar fica pequeno. Fica bem pequeno. Tá? Mas aí a gente tem uma técnica. A gente pega a parte mais longe, busca lá, ó. E já traz pra fora essa ponta que tá mais longe. Aí é só fazer assim, ó. Aí fica facinho de desvirar, sem estresse. Ó, tá vendo? Já praticamente desvirei. Ó. Aí vamos ajeitar, tudo bonitinho. Desvirei. Aí ela fica um pouco amassadinha, mas aí você vai no ferro, passa, bonitinho, né? Pra variar, eu esqueci de colocar meu ferro aqui próximo. Que o meu ateliê aqui, gente, é metade num canto e metade no outro. Então, a metade que eu faço os moldes e passo e corto, é lá do outro lado da casa. E a parte de costura, o cantinho que eu gravo aqui pra vocês, é do outro lado. Tá pronto. Olha aí que bonitinho. Aí, a única coisa que vai faltar a gente fazer é essa aberturinha que a gente deixou. Eu gosto de deixar pequenininha assim, porque... Quanto menor você deixar a abertura, mais fácil depois pra você costurar aqui, ó. Pra você dar o acabamento, né? Você deixa uma abertura muito grande, aí depois dá muito trabalho. Aqui, uma dica também, é você colocar um pouquinho de cola bastão, ó. Você coloca um pouquinho de cola bastão aqui. Pra dar uma auxiliada. E aí, a gente vai passar uma costura só aqui, ó. Não, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, pra não falar besteira. Não, eu passei a costura, ó. Eu começo aqui, venho aqui e termino aqui, ó. Porque aí, eu já aproveito e fecho a abertura que ficou aqui em cima. E também, já dá um acabamento melhor aqui, ó. Passando na lateral, em cima e aqui. E na outra lateral. Ó, passei um pouquinho de cola, olha que bonitinho. Já ficou certinho ali no lugar. Aí, aqui eu vou ajeitar. Aqui na lateral, vou ajeitar com a mão mesmo. Aí, depois eu passo. E aí, vou passar essa última costura aqui, tá? Pra não ficar o arremate feio aparecendo aqui fora, eu abro um pouquinho, assim, o bolso. E começo lá de dentro e venho subindo, tá? E do outro lado, eu faço a mesma coisa. Só tá um pouquinho amassado, porque eu não fui no ferro. Mas aí, eu vou lá no ferro, vai ficar... Dez. Gostaram? Eu espero que vocês façam, ó. Ah, e outra coisa também importante, né? É dar a sugestão de preço pra venda. Né? Pra muitas meninas, é difícil colocar o preço. Então, essa peça, você pode vender tranquilamente por R$35,00. Eu já vendi várias dessa peça. Vendi por R$35,00. Tá bom? Então, a gente se vê semana que vem, meninas. Beijo pra todas vocês. Um bom resto de semana. Tchau.